Após a popularização dos telefones celulares com câmeras frontais, a arte de tirar uma selfie invadiu o nosso dia a dia. E todo mundo quer se auto-registrar naquele momento especial. E pra quem não sabe, a palavra selfie deriva de myself, que em inglês significa eu mesmo. Acontece que por essa busca pela selfie perfeita, muita gente arrisca sua vida em locais perigosos. E neste vídeo eu vou trazer pra vocês 5 pessoas que morreram tentando tirar uma selfie. Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e não esqueça de ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade. E sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidades com Temporio Júnior. O nosso primeiro caso é um caso já um pouquinho antigo que aconteceu em 2014 na Espanha. A estudante Silvia Hachel, de 23 anos, visitava a Ponte da Triana, em Sevilha, na Espanha, quando resolveu tirar uma selfie. Porém, no momento em que foi tirar a selfie, ela acabou escorregando e caiu de uma altura de 4,5 metros. Logo após a queda, ela sofreu uma parada cardíaca e acabou morrendo horas depois. O nosso segundo caso aconteceu no ano de 2021 com a influenciadora chinesa de 23 anos, Xiao Qiumei. Ela morreu após cair de um guindaste de 50 metros de altura na China. A influenciadora era famosa por fazer vídeos no Dawei, que é a versão permitida do TikTok no país. E tinha mais de 100 mil seguidores. A influencer era operadora de guindaste e, segundo testemunhas, ela caiu com o celular na mão. E dias depois, a família negou que ela tenha participado de algum desafio nas redes sociais que colocasse a sua vida em risco. O nosso terceiro caso aconteceu em 2017, em Londres, na Inglaterra. Quando a jovem Tony Kelly morreu após tentar tirar uma selfie em um prédio. Segundo relatos, ela estava morando no país há pouco mais de três meses. E ao tentar tirar uma selfie na janela, ela acabou caindo no segundo andar. E com o acidente, ela acabou sofrendo vários danos cerebrais e, infelizmente, veio a óbito. O quarto caso aconteceu no ano de 2018 com o indiano Prabhu Batara. O jovem voltava de uma festa de casamento com alguns amigos, quando resolveu parar na beira da estrada para urinar. E no local, ele avistou um urso ferido e resolveu se aproximar do animal para fazer uma selfie. Mas ao tentar fazer a fotografia, o urso atacou o jovem. E a luta entre o jovem e o urso durou cerca de dois minutos. Foi filmada por celulares, mas ninguém se aproximou para ajudar o jovem, que acabou morrendo no local. E o quinto caso aconteceu com uma adolescente no litoral de São Paulo. De acordo com relatos, a menina sentou na ponta de uma pedra e tentou fazer uma selfie. Porém, uma forte onda derrubou a menina da pedra. Um amigo ainda pulou na água para tentar ajudar a garota, mas infelizmente sem sucesso. Ele acabou se ferindo e, infelizmente, a garota perdeu a vida. De acordo com um levantamento feito em 2021, pelo menos 330 pessoas haviam morrido tentando tirar selfies. E a Índia lidera esse ranking seguido pelos Estados Unidos e Rússia. Então, quando for tirar a sua selfie, tome cuidado para não colocar a sua vida em risco. Se gostou do vídeo, deixa o like, deixe também o seu comentário, me siga nas redes sociais e eu aguardo vocês nos próximos vídeos.